Trabalha, trabalha, então trabalha português Trabalha todo dia e recebe fim do mês Uma miséria, miséria, miséria de salário Só isso por 160 horas de trabalho Que voa e acaba o início do mês Arrende a luz, é água, escola e comida para três Então pendura, pendura, pendura no mercado E mostra para todos que és mais um pobre coitado Que diz que gosta mas que se sente mal Que a vida suja assim nesse nosso Portugal Então trabalha, trabalha, trabalha todo ano E recebe de Deus e enriquece o Vaticano Que diz que é dono, que é dono da razão Que dá lugar no céu em troco de uma doação Então trabalha, trabalha, trabalha como um cão E vai pedir ao banco o crédito a habitação Que diz que assim, assim vai melhorar Já são os 30 anos de juros a aumentar E vai vivendo, vivendo uma vida endividada Ao fim de 30 anos tens a casa hipotecada E já não sabes, não sabes, não sabes que fazer A pensão é simbólica nem darem para comer E o teu filho te acha um pobre incapaz Sai então de casa, ainda leva a mãe atrás Casa, casa com um gajo qualquer Diz que não soubeste fazer dela mulher Então tu pensas, tu pensas, tu pensas em matar Mas não tens a coragem, então preferes trabalhar Eu às vezes me pergunto, só penso em dinheiro Sei que não sou diferente do resto do mundo inteiro Sei que a tua honestidade ainda não morreu Sei que és um pobre salariado como eu Eu às vezes me pergunto, só penso em dinheiro Sei que não sou diferente do resto do mundo inteiro Sei que a tua honestidade ainda não morreu Sei que és um pobre salariado como eu Eu às vezes me pergunto, só penso em dinheiro Sei que não sou diferente do resto do mundo inteiro Sei que a tua honestidade ainda não morreu Sei que és um pobre salariado como eu Eu às vezes me pergunto, só penso em dinheiro Sei que não sou diferente do resto do mundo inteiro Sei que a tua honestidade ainda não morreu Sei que és um pobre salariado como eu